Nothead e Splinter em Arquivo X De repente uma criatura surge e surpreende Zexobar Ele a surpreende com seu rifle de plasma, mas logo acaba a munição Então Zexobar carrega todas as armas da nave intergaláctica Prepare-se para a invasão noturna O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres Quer ajudar? Não, só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal Tá legal, deixa com a gente, tchauzinho Essa não Ai, desculpa, tio Pica-Pau Estamos vigiando os ETs Boa noite pra vocês Só me incomodem se realmente virem um ET ETs Esses guris Ai, meu Deus, o que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento É um ET exatamente como este, sem dúvida Aos seus postos Poguete espacial pronto pro lançamento Que negócios Param Nossa, pica-paus via expressa Ué, você não é um ET Não, eu sou o Zeca Zeca o voador É isso Eu e Zeca Zobar fizemos curso de pilotagem juntos nos velhos tempos Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho Bom, vim em uma missão muito perigosa Combater um ET escondido nesta casa velha Só vai sair na próxima edição Ou talvez no jornal de amanhã Podem crer Nothead, se ajudarmos Zeca o voador Poderemos sair na próxima revista Pra onde ele foi? Ah, o ET Zeca! Pensamos que fosse um ET Não, não Olha, talvez possam me ajudar Essas criaturazinhas especial usam um Um gel especial intergaláctico Para ficarem invisíveis O que precisam fazer Para neutralizar a frequência de invisibilidade É juntar todos os rádios e TVs No canto noroeste da casa Ou seja, aqui na porta dos fornos Tá bem Dá-lhe Zeca o voador É, para a eternidade e além É, Nothead Os ET não gostam de se esconder sob camas Em locais escuros É, vamos criar uma armadilha Depois pegamos os rádios e as TVs Perfeito Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários E como o safado do pica-pau Não esconde os seus bens sob o colchão Às vezes o meu trabalho é uma moleza Infeliz, oi! ET! Pega ele! Pegamos! É o Zeca É, e parece estar mal Socorro Socorro Eu acho que o ET deve ter assumido o corpo dele Foi por pouco, não é Zeca? Ah, bom trabalho Agora só falta se afastarem de mim Ah, fiquem longe de mim Ah, olha aqui Tome, peguem, peguem mais isso E tentem se ocupar Tornem-se os maiores exterminadores de atendimento do mundo Eu tenho que dar um fora Zeca, é forte demais Ah, oi, tio pica-pau É, acordou tarde, né? Por favor, meu amigo Precisa me ajudar Eu só queria assaltar sua casa De modo pacífico Quer dizer Que você não é amigo de Zeca Zobar? O ladrão não devia passar Pelo que eu fui obrigado a passar Eu só vim roubar E a molecada não me deixou Ou me diga mais ou menos Viram, criança? Eu disse que não havia de coisa nenhuma Ah, agora vamos tentar dormir Tio pica-pau Puxa vida Better go home group É isso aí É aqui mesmo Armazém do abutre Um otário, quer dizer, um cliente Bem-vindo ao armazém do urubu Onde o lema é Se estiver duro vá comprar na esquina, moro? O que deseja, amigo? Eu preciso de ferramentas para garimpar ouro Garimpar ouro, é? É Meu tataravô era escocês e legítimo O maior garimpeiro de toda a história E eu tenho um mapa secreto Então precisa de um guia Alguém bastante esperto Que saiba usar uma lamparina e não o deixe virar comida de urso Já venho todo equipado Fechado Já que vou ser o guia Talvez eu deva dar uma olhada nesse mapinha Desculpe É ultra secreto Hum! Com todo esse esforço eu fiquei suado e fedoreto Tá na hora do banho Agora eu boto as mãos naquele mapa Meu vovôzinho, meu vovôzinho, meu vovôzinho a garimpar Meu parinho, mapa secreto Mas mandou eu não mostrar Que otário, que otário, que otário pica-pau Vou nadar sem ele ver roubar o mapa desse animal Minha nossa, minha nossa Eu ganhei mais duas mãos Ei! O que você pede de fazer aí, seu urso? Ah, desculpe encomendá-lo Fique à vontade Parece um urso muito ocupado Lugares pra ir, né? Pessoas pra comer E eu não vou incomodar o senhor Agora é a minha chance de pegar o mapa e resolver logo o caso Deixa o mapa comigo Oh, Cacilda Mas eu preciso ver pra saber o que eu vou roubar É, quer dizer, vamos enfrentar Nós precisamos seguir o curso do rio Maravilha, então eu vou... Ah! Ah! Gazetada! Se ele cair na cachoeira, eu perco aquele mapa Consegui! Hã? Senhor guia! Tchau, tchau! A cachoeira não é tão má O que mata mesmo é a queda Ai, velhinha! Um bom guia sempre vai na frente O segredo para atravessar a ponte de corda É não levar peso Valeu, meu bom Pode jogar as minhas tralhas Agora joga as suas tralhas Um bom guia sempre vai na França Como é que eu faço para me livrar desse cara? Agora eu vou subir E fincar estes grampos para você É o meu sinal Pode subir, tá? Melhor que eu Sou eu Senhor urubu! Dancei Ouro-pureque Parece que afinal eu passei a perna naquele picapão Onde será que está o... A mina do meu avô E é toda minha Uh, ouro! Eu estou rico! Como é que eu vou levar todo esse ouro daqui? Aí, esse ouro é meu e eu vou levar ele comigo, Moro Você venceu, seu urubu! Você venceu! Por favor, por favor Faça o que fizer Não me ponha nesta jaula Por favor, senhor urubu Não me deixe aqui Até mais, otário Para a superfície Subindo A mina do picapau escoci Curubu, meu bom rapaz Por que demora? Mas eu e você Obrigado pelo favor Mas daqui eu assumo Pica-pau em jogo de golfe Versão brasileira Herbert Richards Golf Country Club Um título vitalício grátis Para quem vencer amanhã Maravilha! Oba! Está pra mim! Alô? Ah? Ah, uma quente amanhã? É bom demais! É melhor eu ensaiar a minha tuba Eu vou treinar um pouquinho Eu vou treinar um pouquinho Pode me dizer Seu safado O que está havendo aqui? Queira desculpar, vizinho Eu vou treinar em outra área Tenho que cobrir pelo menos 300 jardas amanhã Quero saber até onde esta bola voa O que está havendo aqui? Quer que já não dueto? Pois que seja Mas quem diria Será um treino perfeito? Agora! Oh, Pica-pau Parece que algumas bolas caíram aí O que caiu no meu quintal Fica no meu quintal Ah, por favor Seja bonzinho e me devolva Já disse que não Está bem Seria esperar muito de você, não é? Está certo Esperar o quê? Esperar que soprasse o bastante Para me devolver as bolas Ah, é? Me aguarde Para quem diria Você tem realmente muito fôlego Ah Meu taco É melhor eu tirar uma sonheca Para jogar bem amanhã Ai! Ai! Ui! Passou perto! Ai! Este pica-pau vai fazer o que um pica-pau deve fazer! É o Sol Hans von Silencio, maior tocador de tuba da história! Estava por perto quando vi você tocar! Oh, maestro! Ouvi falar disso grande! Silencio! O que falta em você é... Silencio! Você precisa ser bom aponto da plateia, cair no sono enquanto volve você, já? Já, já, já! Shhh! 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 Ha! Ele adora quando eu toco! Durma bem! Ha! 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 Pica-pau! Ha! O ouf! Ha! 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 Como está? third grade que eu vou tar as mãos em você! Ha! 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 Ah... Será que eu vou dormir agora? Ha! Ai, que sono! Ai, tá na hora do show! Bola no buraco! E agora? Pica-pau! Pica-pau! Bela jogada! Bela jogada! Temos um novo sócio vitalício, o Pica-pau! Como? No! No! Ha, ha, ha! Pica-pau!